Estou aqui na Brasil Auto Center de Itajaí, alinhamento e balanceamento R$ 39,90. Estou com o patrão, vou pedir autorização, vou baixar mais, posso baixar patrão? Pode baixar. Posso baixar? Vou fazer por R$ 29,90. Você que está precisando alinhar e balancear o seu carro, vem até a Brasil Auto Center. Troca de óleo R$ 20,50, R$ 15,40, apenas R$ 90,00. Quer preço? Quer qualidade? Então vem para a Brasil Auto Center. Tchau, tchau.